Localizada em um imenso vale ao lado das cordilheiras dos Andes, diversos pontos da capital têm vista privilegiada para as montanhas. Os picos podem ser apreciados mais de perto no avião, na chegada ou na saída de Santiago. Emoldurada pela cordilheira, Santiago é plana e pode ser percorrida a pé. Os passeios são convidativos, principalmente em seu centro histórico, com ruas exclusivas para pedestres. É lá que fica o Palácio de la Moneda, ponto de partida de um tour pela capital chilena. Com bela arquitetura neoclássica, o palácio é parado obrigatório aos turistas, mas a melhor hora para visitá-los é às 10 da manhã, onde dia sim, dia não, ocorre a troca dos guardas na Plaza de la Constitución, em frente à porta principal do palácio. Durante meia hora, uma banda militar acompanha os movimentos rígidos e passadas largas dos caribenhos elegantemente vestidos. O palácio começou a ser construído em 1786 para abrigar a fábrica de moedas do país. Em 1846, se tornou a sede do governo chileno. O prédio ainda aguarda resquícios do golpe militar de 1973, que causou a morte do presidente Salvador Allende. O mercado central pode ser um bom ponto de partida para provar a culinária chilena. Além disso, praças e parques concorridos que ficam lotados durante todo o dia e bairros boêmios são donos de uma vida noturna invejável. Quem tiver tempo e gostar de um bom vinho, pode rodar as vinícolas que ficam a poucos quilômetros da capital. Uma visita para apreciar um gostinho do que o Chile tem de melhor. Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org